Humm, ninguém já passou, hein? Tem alguém farmando também. O que aconteceu aqui na base do... Carinha lá, que eu roubei a Sêmio. Uh, vai dar, né? Uh, vai dar, né? Ah, vai dar, né? Caso alguém quebre a primeira e a segunda, tá lá pra defender a base dele ainda. Putz, essa segunda não dá pra ver, mano. Não dá pra ver nem a pontinha dela. Se eu cair aqui assim, ó, direto, ó. Ui! Caceta. Tá tudo aberto. Tá tudo automático à base do cara, velho. Tá pega. O único problema é que eu não vou conseguir pegar... Pegar o loot do armário, né? Só colocar o armário aqui, ó. Ah, tá com um porta sim, caceta. Ah, tá com um porta sim, caceta. Pois, tá com um porta sim. Tchau, tchau. Tchau. Ok, a base é nossa. Vou quebrar aqui. Vou dar o martelo. 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 Tá aqui, aí desce. Tá aqui o armário. Bem aqui. Ou ele desce aqui mesmo, né? Dá a volta e vai para lá. Uh, parece que tá aberto Calma aí que eu preciso de uma escada, mano Já pensou que tá tudo aberto aqui? Aham Agora ele desce aqui Dá a vortinha E entra pra cá Então com certeza ela tá aqui, ó Com quase certeza Né? Hum, metal Mais fácil, hein? Pra gente entrar 4C4 Tá, primeira parte do plano É a gente ir ali no Laveiro dos pescadores Opa, sempre sai pro lado errado E a gente pegar e Desmontar as câmeras, mano O que a base ali tá toda cagada Não chama atenção Ali, ó E aqui a gente pode fazer Dar uma murada em volta Talvez, se pá Que a outra casa do lado Caiu, já indiquei GG, mano A gente raida tranquilo Como sempre Eu sempre caio fora Vou reclamar, mano Pra quem fez essa tirolesa aqui, ó Tranquilo Uh Só vamos Tá Vamos pegar aqui Nossas tralhas Vamos ver o que a gente pode fazer, mano A gente tem 6 Acho que 4 mil Pólvora já dá, né 4C4 Boa Deu pra fazer já Tá Agora o que a gente precisa É de uns murinhos Tem dois aqui Nossa, a gente tem Muita pedra, velho GG Isso Raiden Chamar atenção Pra longe Nossa, pior que a Ah não Tão raidão lá na No litoral Pensei que tavam raidão Na base do Do coisinho, mano O que tá quebrando aqui Ah, é a base do vizinho Tá, só tem que arranjar O range aqui Aí Putz, essa pedra vai atrapalhar Tudo, mano E não dá pra pôr atrás da pé Por causa da base do Do coisinho ali, mano Susto Susto Não dá pra pôr atrás darices Ó, Remond matou alguém ali com o meu loot, hein. Vamo lá recuperar. Ó, ele ali, ó. Filha da mãe. Gostinha, né? Gostinha. 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 Peguei. Dá meu tênis de volta aqui. Agora o bicho vai vir que nem louco atrás de mim. Tô cheio de componente já. Gostinha. 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 Tô cheio de componente. O que você pegou aí, meu irmão? Ok. Isso é bom. Queria fechar aqui, mas não dá, mano. Bom, pra ele pular aqui, ele vai ter que pôr escada. Pra gente raidar é rapidão, tá ligado? Ah, eu tenho que fechar aqui, ó. O resto do muro. O resto do muro. O resto do muro. tá fechada a gente tá o cara já me viu tá vindo já nem sei tem que é, mas já vou vazar tá 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 Eu vou ir por baixo Peguei ele por trás Não dá pra ficar gastando bala assim Ah, ele pulou lá dentro 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 Bom, já vimos nossas falhas aqui, né? Vou colocar os negócios aqui, ó Ah, ele pulou lá dentro Ah, galera Vamos lá, hein? É aqui Mano, sério Sério? Ah, ele pulou lá dentro Tá, mano Tá, mano Ah, ele pulou lá dentro 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 Pronto Ah, ele pulou lá dentro Ah, ele pulou lá dentro Ah, ele pulou lá dentro Olha, ele pulou lá dentro Olha o dito Olha o dito cujo aqui, ó Desgramei Mano Mano Não, mano Não, mano Olha só isso Olha só isso que ele tinha, velho Não é possível Olha só Ah, ele pulou lá dentro Ah 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 Cara, o que eu tenho pra explodir lá? A última porta. Nada, né? Eu tenho aqui um airdrop. É verdade, mano. Caceta. Esqueci disso. Deixa eu tacar aqui fora. Aqui fora, aqui em cima. Cadê? Aqui é o meu da base, né? Vou tacar bem aqui, ó. Vai vir uma C4, quer ver? Deu bom. Provavelmente tem algum ultzinho aqui pra gente tacar lá. Vamos ver se vai dar bom, vai. Vamos lá, né? É a única coisa que sobrou aqui pra nós. Peidinho neles. Vou pegar essa mesa aqui. Deu bom. Vou tacar lá do outro lado. Oito balas explosivas e oito peidinho. Oito balas. Mais uma Vai Aí duas granadinhas Sobrou também Aquele oito bala dá? Mano, eu ia falar que vai faltar, tipo, sei lá, cinco de vida Vai dar, vai dar Na estica, certinho Caceta, velho, consegui E aí 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 What the fuck, man Holy shit I can't do shit out of me, man You too I want those scraps I want those scraps There's nothing here Literally nothing here Oh, goddammit I will leave Come back here I will leave some I don't know the name The comps On your body Yeah, I The comps Tchau, tchau.